A gente gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no tema saúde, nós vamos falar da saúde do homem. Pois é, e é muito legal ter a sua companhia nesse espaço de hoje. Com a gente, os queridos convidados, doutor Luiz Augusto, urologista, o professor de Educação Física, Luiz Guilherme, e a Fernanda Marques, nutricionista. Que bom tê-los aqui. Muito obrigado pelo convite, Márcia. Eu estava falando com os nossos convidados antes de começar o programa, que ninguém está nervoso aqui, todo mundo está falando. É porque quando começa, a Dani começa a dizer 3, 2, 1, aí o pessoal fica um pouquinho nervoso, mas vocês estão ótimos. Nem tranquilo. Estão um pouquinho apavoráveis, tudo bem. Está por dentro, está internamente. Está por dentro. Então, doutor Luiz Augusto, nós estávamos, antes do programa começar, pensando nesse homem atual, esse homem pós-moderno, que tem contato com tanta informação, como é que hoje ele está com relação à sua ida ao médico, a ida desse homem ao médico, de cuidados preventivos, ele faz jus, essa pós-modernidade, o comportamento do homem na ida ao médico? Mais uma vez, Márcia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar à disposição da população em geral, principalmente a população masculina. Então, o homem moderno, ele ainda vai muito ao médico, ele procura muito o médico, não somente o urologista, mas o médico de uma forma geral, quando ele tem algum problema de saúde. Ou então, quando ele vai por conta da sua esposa ou da sua mãe, que indica, que fala para que ele tem que ir no médico urologista, ou qualquer médico de uma forma geral. Mas, assim, com as campanhas do Novembro Azul, com essa globalização, com essa facilidade de informação, a cada dia que passa a gente vê que ele busca um pouco mais a prevenção. Mas a gente ainda está muito no início, infelizmente a gente ainda está muito no início. Então, como o programa é o Espaço Feminino, essa mulher ainda vai ter que continuar sua missão de incentivar esse homem. Com certeza, com certeza. Luiz Guilherme, e com relação à atividade física, como é que você percebe esse homem, a busca dele pela saúde, através dessa ferramenta da atividade física, como é que está? Muito obrigado pelo convite, tá? Muito agradecido aqui de vir poder falar um pouquinho mais sobre a atividade física. Em geral, o homem tem um histórico de atividade física, desportiva, maior do que a feminina. Você pode ver até pelo interesse na educação física escolar e tudo mais. Mas chega na fase adulta, a mulher, ela toma isso de assalto. Nas academias, nas atividades ao ar livre. Você pode até ver pelo público daqueles projetos sociais, em que tem, para idoso, a maioria é o público feminino. Os homens, eles deixam um pouco de lado esse tipo de atividade um pouco orientada para a saúde. Eles gostam de praticar o seu esporte, tênis, futebol, vôlei em si. Mas as atividades físicas, assim, que vão ser direcionadas para a melhoria da saúde, evitar algum tipo de lesão ou um tipo de doença que possa vir a ocorrer, as mulheres, elas buscam um pouco mais. Está mais à frente, né? Agora, Fernanda, com relação à alimentação, uma vez eu estava assistindo um programa em que a intervenção da nutricionista chegou àquela família e o homem, ele se adaptou a uma nova dieta, a um novo cardápio, porque a nutricionista trabalhou com aquela família. E ele entrou com a família naquele movimento de uma boa alimentação, de uma alimentação mais adequada. E ele constatou o seguinte, quando nós, segundo o programa que eu vi, quando nós comíamos mal, eu gastava muito. Agora estou gastando menos porque estamos comendo até melhor. E estamos comendo até melhor. Então, essa coisa da alimentação, o homem vê um pouco por aí também, né? Também. Eu não poderia também deixar de agradecer, mas o homem vê também com essa questão do bolso, né? Porque, na verdade, é o que eu costumo dizer, não adianta a gente pensar por que a alimentação saudável é considerada cara. A gente tem que pensar por que a alimentação não saudável é tão barata. Porque eles colocam muitos industrializados, produtos químicos, que barateiam esse tipo de produto e não causam nenhum benefício à saúde. Então, assim, eu, no consultório, vejo mais esse movimento dos homens, mas relacionado também com essa questão das mulheres, da própria família. E quando eles chegam por vontade própria, é uma questão mais estética. Ainda está mais nesse contexto. Mas, muitas vezes, eles já vão também procurando a prevenção, o que antigamente não era muito comum. Doutora Luiz Augusto, uma pergunta que nós vamos fazer a todos os cinegrafistas aqui hoje. Ótimo. Qual foi o dia que vocês foram ao médico esse ano? Já foram ao médico esse ano? Só o Supermax? Olha só, doutor, está vendo? Mas ele estava com algum problema que ele não disse. Preventivamente, ninguém. Olha só, uns um, dois, três, quatro, cinco. Pois é. Quer dizer, então, que a gente precisa pensar isso? O programa de hoje vai ser muito interessante. Hoje a Sheila Vasconcelos está aqui com a gente e vai fazer um pão de queijo light. Isso, isso. É uma versão mais saudável com ingredientes que você escolhe. Você cozinhando, você pode escolher os ingredientes. E aí, reduzir o sal, reduzir a gordura, do que comprar aquele pão de queijo pronto, né? Que sabe-se lá como foi feito, né? E está muito gostoso. É, o cheiro já está bom. E é possível. Muita gente acha que é difícil, que é uma receita complicada. Mas eu vou provar que com ingredientes simples e baratos, a gente faz um pão de queijo no liquidificador rapidinho. O Supermax já está mostrando aí o take dos ingredientes que a Sheila vai usar. E já, já a gente conversa com ela e vê como é que é esse pão de queijo light. No programa de hoje, a gente também tem aquela hora, né? Que a gente para um pouquinho para poder fazer o momento de oração que acreditamos que estamos sendo ouvidos por Deus e podemos falar com Ele. Hoje eu tenho um convite para você. A gratidão. Que tal hoje a gente parar um pouquinho com relação a pedidos e agradecer? Às vezes a gente começa a entrar numa dinâmica de ingratidão porque deixa de reconhecer as conquistas já adquiridas. E aí a gente começa a ficar num movimento de só ficar no para além, no que ainda não conseguiu. E deixa de olhar o que já está alcançado, o que já foi conquistado para exercitar a gratidão. Então, você pode acatar esse convite de se concentrar agora em agradecer, agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão perto de você. Será bem interessante. A gratidão, ela ressalta aspectos importantes nas relações. Ela estimula, ela fortalece as relações. Uma pessoa grata, ela é mais acolhedora, mais afável. Ela, geralmente, é alguém que a gente prefere estar perto. E quando a pessoa é o contrário, ingrata, mal-humorada, reclamona. Geralmente alguém assim está sempre sozinho. Quem sabe, não é esse o exato motivo para muita gente estar só hoje. Será que não é hora da gente parar para pensar se estamos nos exercitando quanto a isso, a gratidão? Tanto para com Deus quanto para as pessoas? Você pode orar comigo? Está aí no vídeo o nosso convite para oração. É o Salmo 7, um convite do salmista. E é essa a nossa oração. Queremos te dar graça, Senhor, por tudo que tu fez, pelo que tu está fazendo. E no teu nome, queremos agradecer. Pai, queremos passar o dia assim. Te agradecendo por tudo de bom que já temos alcançado. Queremos te agradecer por estarmos vivos. Por podermos ter pessoas ao nosso redor. Queremos te agradecer pelas coisas que podemos realizar. Por aquilo que estamos vivendo nesse momento. Queremos te agradecer porque, por mais difícil que seja esse momento, nós podemos contar contigo. Para nos ajudar a enxergar melhor tudo o que precisamos enxergar. Queremos te agradecer pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Queremos, inclusive, ser mais gratos, Senhor. Queremos agradecer mais. Queremos exercitar isso hoje. Que esse seja um dia assim. Que a gratidão aproxime a gente das pessoas. Ajude-nos quanto a isso, Deus. No nome de Jesus. Amém. Agradeça mais. Tá difícil, né? Hoje, quando a gente ouve alguém dizendo assim, muito obrigada. Ou faz um agradecimento. Pede com licença. Por favor. As pessoas até arregalam os olhos e ficam espantadas. Uau! Isso ainda existe? Existe. E a gente precisa se aproximar mais das pessoas dessa forma. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.